Música Fala ai pessoal ligados no canal do iDick Vigarista Gameplayers Eu vou ter que mudar meu papel de parede né Porque agora já não é mais outro PB E sim, viva PB E por que viva PB galera? Porque agora tivemos os administradores da página Deve ter ficado feliz com as notas Só que não pararam ainda o movimento O movimento só vai acabar quando tiver tudo certinho lá Que a Unigame prometeu Não é isso Vinicius? Vinicius ta aqui com a gente galera Desculpa ai Vi, pode falar ai E ai galera, tudo bem? Isso ai Paulo Então, tudo que ele falou ai É que mudou mesmo o luto PB Por causa de um negócio da Unigame Que a gente não pode falar exatamente agora E a gente tava pensando aqui Que tipo, a Unigame deu uma nota né Pra... Tipo, ela deu uma nota do jogo E deu pra ver que nós estamos conseguindo ter resultados Por causa desse viva PB E futuramente Presumo que o Bandblank vai mudar né Como foi o esperado da Unigame né Paulo? Com certeza Vinicius é... Com certeza Vinicius é... Bom... Então cara, perguntaram o seguinte Por que a Unigame bloqueia o E-Apple Hacker tão rápido E os outros hackers não? Por que? Se o Vinicius pode ajudar ai também Pra completar ai, pode ajudar Beleza Vinicius é que assim galera O E-Apple Hacker Ele... Como vocês sabem Ele dá arma de graça né Então se a Unigame não bloquear ele Eles vão perder lucro E por que não bloqueiam os outros? Porque não são da mínima importância né Então se for... O Unigame desce arma E os outros também Cara, em dois minutos Estava tudo bloqueado Esses hackers ai Então... É... Bom... Pra quem ai tá querendo ver ai A ligação que fizeram Pra Unigame Eu vou tá deixando o link Né São cinco ligações Vou tá deixando também a nota Vinicius pode falar ai Uhul! Esse Vinicius é comédia Viu galera Bom pessoal Não sei se vocês já repararam lá Mas já tem né Um novo vídeo do canal né Vamos lá ver o novo vídeo do canal Né E futuramente terá a revanche X1 com Vinicius Neves Parabéns ai Deixa eu ver como tá aqui Ah, três gostei Valeu ai Foi na cagada mesmo que eu ganhei E eu dei uma trollada ali no meio do jogo nele né Como foi pra vocês verem aí Beleza Então pessoal É isso mesmo É... Pra deixar uma coisa bem clara Eu e o Vinicius Não somos Administradores da Viva PB Né Por causa que A gente tá fazendo por vontade própria Então a gente não é Né Vinicius Isso aí Então pessoal É isso aí mesmo que a gente tava É... Queria tá deixando pra vocês Falou aí Aí pessoal Curte lá o vídeo E compartilha no Facebook Até a próxima Tchau